E domingo é dia de SIC Rural, aqui na telinha da SIC TV, claro, com o Eduardo Copanax. No SIC Rural deste domingo nós vamos contar a história de Vilas Boas, esse jovem senhor que encontrou no Pirarucu o elixir da juventude. Nossas equipes vão mostrar um berçário diferente, só de abelhas. E como foi a terceira espoacã. Tudo isso e muito mais domingo, 7 da manhã, na SIC TV. SIC Rural. Oferecimento Supremax. O máximo em nutrição animal. Casa da Lavoura. Produtos agropecuários. Madem Madeiras. Se não for na Madem, melhor negócio não tem. Apoio Sebrae. Informações ligue 0800 570 0800.